Fala galera, estamos aqui na DLC de espécies emplumadas aqui no Jurassic Evolution 2 E vamos lá dar uma olhadinha aqui nas espécies que a gente tem São 4 no total, já digo que a gente tem 3 dinossauros e 1 réptil voador Já está tudo aqui preparado e vamos para a apresentação Claro, temos o Deinoqueiros, temos o Sinohaptor Basicamente, eu vou chamar desse jeito Na verdade é Sinossauro Hopterix E temos também, obviamente, o Yutiranus E para o réptil voador, nós temos outro que eu nem vou tentar pronunciar direito Porque eu vou errar, então é esse aí mesmo que está na tela E coloquei os Pteras e um Quetzal Para a gente ver o que eles podem fazer com o nosso pequenino réptil voador Lembrando também que todos esses dinossauros que temos aqui, eles são emplumados Até relacionado, claro, ao nome da DLC, espécies emplumadas E eu acho que é bem legal isso porque caso você queira fazer um parque voltado apenas para espécies emplumadas Nós temos, por exemplo, o Tiranossauro Rex, temos o Ovi Raptor Claro, nós temos estas adições a mais E temos aí todos eles, então claro, caso você queira aí realizar a criação de um parque apenas com espécies emplumadas Nós temos vários tipos para você criar, o que é bem legal, né? Mas vamos aqui então sem enrolação, já vamos liberar os Yutiranus Colocando todos eles aqui para a nossa arena, para a apresentação E olha como são bonitos E pronto, já saíram aqui os nossos Yutiranus Podem ver que tem vários aqui com coloração diferente Temos uma coloração meio acinzentada Laranjada Azulada Para verde, na verdade É meio esverdeada, na real Esmeralda Temos dois meio que padrões, né? Marronzinho Bem legal Agora eles estão andando aí Provavelmente teremos alguns duelos entre eles E aqui do outro lado já vou liberar os Deinoqueiros Que irão sair aqui em grupo Vamos ver Legal que o cara saiu coçando ali, ó E pronto Nós temos eles aqui Já andando no meio da floresta O outro está indo para a água Tadinho deles, né? Não tem um pântano aqui Uma referência Quero ver se você pegou Acredito que esses aqui, no meu ponto de vista São um dos mais bonitos dinossauros Que já pisaram no Jurassic Evolution Eu acho que fizeram muito bem Vocês comentem aí qual você achou o mais legal Deixe aí nos comentários Opa! Já temos a aproximação aqui do grupinho Ih, rapaz Saiu correndo Será que eles lutam igual o Teresina? Pode ser, né? Ó, estão indo para lá Os outros dois foram para cá Caraca, separaram o grupo aqui Eita! Vamos caçar esses dois Muito interessante Ó, deitaram ali Estão observando O outro está escondido atrás da árvore Inteligente E agora Vamos liberar os nossos sinos E está saindo aí então A galerinha Olha o tamanho deles Caraca! Já deu para ver que eram minúsculos E esse rabo aí Me lembra muito um esquilo Eu não sei se é só para mim Comente aí o que você acha E pronto! Já saíram aqui as nossas criaturinhas Estão explorando aqui Vamos deixá-las explorar E eu acho que está tendo uma batalha Aqui, peraí Ah, não Não é batalha, não Ou é? Eita, nossa Ó, agressividade Se morderam Ô, louco, velho Olha Eu achei que eles eram um casal Até Estão dando tapa e tapa e mordida Ó, mais um tapa Agressividade Só que está com 100% E outro 76% Área disputa pela liderança Nossa, era? Era Realmente, ó Virou o líder esse aqui Caraca Nossa primeira batalha E eu tenho que dar uma olhada aqui Porque Como esses aqui são pequenininhos Eu acho que um yutirano só chega e morde Com uma bocada já era Ele está se aproximando, ó Está chegando aqui na cautela Já deu um grito aqui É para intimar Eita, está tendo briga ali, ó Vocês viram? Caraca, está batendo treta, velho Entre eles Se enrolaram tudo Muito louco Não, só ameaçaram Ficou por isso Ok, vamos ver aqui Estão andando para lá Ó, ó, ó Se embolaram tudo, velho Não estou gostando da presença um do outro E o outro se coçando lá no fundo Ó, que bonitinho Caraca As animações Desses pequenos sinos Está muito irada Do pouco que eu já vi aqui Ó Se embolaram de novo Caraca, velho Aqui tanta violência Ó, chegou ali Eita, nossa Vai ter uma briga aqui, galera Será? Ó, ele está querendo morder Chegou atrás ali Está tendo luta aqui, ó Ó, louco, velho Olha ali Caraca, no meio do mato Eu nem tinha visto Já deu uma mordida Foi para o lado Quase eliminou 36 E agora a gente está tendo Outra batalha aqui, ó Que é aquela que a gente estava olhando Ó Mais um ataque 73 31 Saiu correndo Ô, louco, velho Começaram aqui A agressivar Bom, vamos liberar então O nosso voador Vamos lá Vamos ver aqui Ele saindo O morceguinho Não tem, galera É o morceguinho Já vamos liberar Os outros também Claro que eles são minúsculos, né? Então eu acredito que O piteiro e o quetzal Só vão dar uma bocada em cada um E Acabou Por isso que eu vou ficar observando aqui um pouco Só que o problema é que Tudo é muito rápido, né? Então Eles só passam e mordem Não dá nem para enxergar direito Mas vamos ficar observando aqui, ó Temos um voando Olha só Eles são muito pequenos Então isso aqui é um problema De enxergar Tipo Não vai dar para ver eles Olha, eles estão tentando Encontrar água Só que eu não coloquei aqui Desculpa Ó, passou ali Opa Será que a gente vai ter ataque já? Estão voando, galera Ah não Pousou ali Beleza Eu acho que vai ter uma caçada aqui Olha ali Estão voando em volta Eita Caraca Por essa eu não esperava, velho Por essa eu não esperava Eita Vai ter batalha entre Entre A própria espécie aqui E o tiranos Se mordendo É violência agora Tem uma carcaça do lado Eu nem tinha visto Ó Foi um Denokeiros que eliminou ainda Ah, correu para lá E caraca, velho Eu estava esperando Que o Quetson Atacasse lá Os pequeninhos Mas atacou aqui O Pteira Perdemos o Pteira E eu acho que vai ser isso, né Eu não sei se eles atacam Os pequenos Talvez sim Mas até agora A gente não viu nada Ó, ele só fica dando rasante E o Quetson só atacou o Pteira Que é de médio porte Ó a galerinha aqui Voando Tudo juntinho aqui Ó Ele passa de rasante Não faz nada O outro também Um começou a correr aqui do nada Ó O que houve? Será que teremos mais uma batalha? Ó Tá se coçando ali Comendo Aqui, ó Gritaram um pro outro Mas não vai rolar nada E eu acho que vai ficar por isso Tem um aqui dormindo Opa Ó Esse tá com 53 E o outro tá com 100 Vamos ver Será que teremos Uma eliminação? Dessa vez Nossa É, realmente tivemos Deu só uma na cara Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Queria mostrar mesmo Pra vocês Algumas animações Para caso você se interesse Adquirir aqui A DLC E espero que vocês tenham gostado Lembrando pra deixar Qual dinossauro Você mais gostou E qual skin No caso Pele Você achou mais interessante Comente aí Tudo certinho Que a gente Vai ficando por aqui Que eu vou ler Depois responder Vocês E muito obrigado Valeu Até mais E tchau Lembrando também Que claro Os links Estão na descrição E no tópico fixo Caso você queira Ser membro do canal Ou apenas Entrar no site oficial Valeu Fuuuui E no tópico fixo